Oi pessoal, tudo bom? Chegou o inverno! Primeiro dia de inverno, vamos ver como que Toronto está hoje? É, agora é oficialmente inverno. É, vamos ver como que está esse dia, vamos mostrar pra vocês. Olha, céu azulzinho, mas tem essa neve aqui, ó, no chão. Essa neve já está velha, né, tá? Já, tem dias que caiu, mas não está terretendo por causa do frio. Caminhão grande, que caminho é esse? É de rio? Não, é de obra. Obra, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é uma estação nova. Nossa, está bem adiantadinha. Bem adiantadinha, mas faz tanto tempo, né, Tati, que estão fazendo. Sim. Aqui, estação Mount Pleasant. Já tem tempo, é. Ó, bonitona. É, mas está bonita, né? Olha, a gente está aqui andando à procura do sol. Agora são três horas da tarde. E a gente está vendo aqui que não tem muitos lugares com sol, apesar de não ter nenhuma nuvem. Não é, Tati? Olha aqui, ó. Ainda tem neve. Aí, achamos o sol. Está friozinho hoje, né, Tati? Está friozinho. A gente saiu de casa agora, né? Com menos, uma sensação de menos seis. E já estava mais frio, né? Está ventando um pouquinho, mas não muito. É, mas já está bem aquele frio de... De inverno mesmo, né? De inverno já. É. Está um pouco diferente, né? É incrível, mas já está. Ah, é. A gente tem vontade de ficar aqui, né? No sol. Será que vai nevar esse Natal, Tati? Ah, vai sim, né? Eu acho. Natal sem neve, né? Não é? Eu acho que sim. Ah, vamos ver. Os outros a gente tem dado sorte, né? Então, é o que a gente espera. É, vamos ver. Aqui tem uma torcida de 50%, né? Tem gente que fica aguardando. E tem gente que fala, ok, né? Daqui dos canadenses, não é? É. A gente fala assim se gosta do Natal branco ou não. Natal branco é Natal com neve. E Natal, né? É uma expressão que tem aqui. É. É Natal White. É, isso aí, é. É isso mesmo. White Christmas ou... É. Para vocês, o que vocês querem? Querem um dia de Natal com neve ou sem? Deixem aí nos comentários. Olha, aqui já tem, né? Uma boa neve, né, tá? Nossa, tem. E tá vendo? Isso significa que tá frio. Tá dura, dura. Tá dura, tá? Ó, nem mexe. Ó. Congelada. E deslizante? Tá deslizando? Tá. Tá. Não chega a estar assim. Ó, aí tem partes que fica mais. Aham. Ainda tá assim. Não, tá mais sólida aqui. Mas tem partes que eu já vi que não pega o sol. É. Tá deslizante. É, para vocês verem, né? Tem sol, mas não tá quente porque se tivesse, teria derretido. Sim. Né? Olha aqui que a gente encontrou aqui, uma impressora. Coitadinha, né? Olha, já deve estar aqui um tempinho. Era melhor jogar no lixo direto, né, tá? Porque deixa aqui, mas com a neve frio, ela fica detonada, né? Tá acabada. Coitada. É que às vezes, assim, coloca e logo vem alguém para pegar, né? É verdade. Essa daí não teve sorte. Aí, ó. Foi em frente a esse prédio. É, provavelmente alguém daqui que deixou. É. Né? Que é super comum o pessoal deixar, assim, né? Na frente das casas, dos prédios, né? É. Bem nessa rua aqui, ó. Ela é bem residencial. A Paty falou assim, vamos mostrar essa casa aqui, enfeitada. Que bonitinha, né? Não dá um aconchego? Ah, é tão linda, né? Né? A gente mostrou, né? No Insta, algumas decorações já, né? Já. A gente até achou Mickey, achou. Eu falei assim, eu esperava ver tudo, menos o Mickey. Na frente da casa. Não é? Olha que lindo, tá aqui, ó. Ai, tá lindo. Olha, que tem bastante, né? Tem. Olha, olha ali. Né? Ah, tem mesmo. Fica tão bonito com a luz, né? Fica. Ai, eu acho lindo. Uma fotografia linda. Ah, as fotos são lindas. Não é? Tá bom, né? Muitas épocas, mas assim, fica lindo. Ah, essa casa aqui, tá? Ai, que lindo. É que bate o sol, ó. Aí depende da luz, né? É. Aí fica meio escuro. Aí, ó. Agora deu pra vocês verem. É, colocaram umas faixas. É. Que lindo, né? Lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, finalmente. Olha aí. Papai Noel. Por que que tá escuro? Agora deu pra vocês verem. Ah, é porque aqui tá batendo muita sombra. Tá vendo como a luz já muda? Tá muita sombra, é. Verdade. É, ó. Pra cá tá melhor, ó. Ah, olha pra lá. Olha aqui, ó. Quando a luz bate, ó. A luz do sol. Aí fica melhor. Papai Noel tinha falado. Tinha, ó. Aqui, ó. Mas se vocês... Olha lá. Agora tá bom. Tá bom? Tá, aí, ó. Dá pra ver? Oi, Papai Noel. A gente encontra bastante Papai Noel. É. Aham. É um boloque de neve. Gente, precisamos ver mais, hein? Não é, não? Não precisamos. Onde estão vocês? Ali, na frente tem, tá? Aqui. Olha que bonito aqui, Tati. Que lindo. Que lindo. Isso foi bonitinho. Ficou. Aquele lá era maiorzinho. Tem uns que são, assim, gigantes. Igual a gente viu do Mickey, né? Sim. É. Bem legal mesmo, é. Vamos lá no Instagram pra vocês verem. Bem legal. Mas é muito bonito. Nossa, olha essas entradinhas, né? É. Essas coisas que tem essa entrada, né? Aham. Que é tipo onde deixa os sapatos, põe os casacos, tá vendo? É como se fosse um anexo, né? Ah, um anexo, né? Na casa. É, tem umas casas antigas que são assim, ó. É. Tá vendo ali, tá vendo? Aham. Ele sai assim. É, fica mais pra frente da casa, né? Fica. Oh, um pequeno, é. Olha aqui, ó. Ai, que bonitinho. Tá pegando bastante, assim, o sol. Tem que aproveitar que daqui uma hora já não vai ter mais sol, né? Quando dá quatro horas já não tem mais sol, é. Vamos embora. Vamos revelar algo para vocês. Olha isso. Olha isso. Vou mostrar para vocês o que nós estamos falando. Não estou mostrando ainda, tá? Não, ainda não. Nossa, agora vocês vão gostar. Olha isso. Ah, agora sim. O Papai Noel gigante. Ganhou upgrade. Ah. O Papai Noel pequeno vai crescer. Agora sim. Você sabe que aqui eu vi algumas fotos, né? E aqui no... Em Toronto, esses Papais Noéis, assim, gigantes, estão fazendo um super sucesso. Olha, nem pronto. É. São, né? São. Vou mostrar para vocês, assim, vou ficar na frente dele. Vou invadir com um pedaço. Vai lá, tá? Olha. Que legal. Olha. É gigante mesmo. Ai, que máximo. Ficou super bonito aqui com a neve. Muito legal. Olha, tá demais isso aqui, hein, tá? Olha isso. Ai, que bonitinho. Ai, olha. Ai, é muito gracinha, né? Ai. Ai, que bonitinho. E é legal, porque assim com a neve fica muito bonitinho, né? Sim, como eu estava pensando. Dá um efeito, né? Dá. Ai, que gracinha. Ai, é muito legal. É muito bonito. A neve, assim, já dá uma decoração, não é, Tati? Já, só a neve já decora tudo, né? Olha, gente, para vocês verem, vocês que acompanham a gente aqui, sabe a diferença de um dia com sol e um dia nublado, né? É, e vai, assim, a gente consegue notar a diferença nas estações. É, mesmo assim, mesmo assim, mesmo do outono, mais final de outono, para o inverno mesmo. Verdade, é isso mesmo. Hoje, olha, tem esse sol. Vamos ver no próximo vídeo como que vai estar. É, vamos ver. É, então se não tiver esse sol, ele já fica diferente, né? Já fica uma outra paisagem. Outra coisa. Não é? Olha, essa rua está... Essa rua aqui está bem animada. Olha isso. São... São... Aqui, olha, em frente a essa casa. Que legal, aqui, o urso polar e o Papai Noel. Olha, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu com o Papai Noel. Isso também vocês vão encontrar por aqui, às vezes. Vamos, gente, alguns não resistem. Esse não resiste, o meu é o Natal. Ele fica cansado. O Papai Noel trabalhou demais. Trabalhou demais. Ele desmaiou aí, olha. Desmaiou. Ai, a casa aí, o pessoal fala assim, ai, sabe de uma coisa, você vai deixar assim mesmo. É, não vai arrumar, não. Está muito frio, deixa o Papai Noel aí. Deixa aí. Essa daqui, olha, já fez uma decoração um pouco diferente, olha. Sim. Colocou aqueles, é... Ah, biscoito de gengibre, né? Que é super comum aqui. É super comum. Aí, a Assa depois faz o desenho dele. É. Super comum. É porque é um biscoito aconchegante, né, tá? Ah, e cheiro de gengibre, não é? É. É canela. É que o pessoal fica aromatizando as casas, assim, com cheirinho de canela. É. Aí, a casa fica cheirosa e é bem gostosinho também, né? É muito bom. Pra você aconchegar. Então, é comum fazer, assim, assar doces ou os biscoitos, às vezes que tem essas especiarias, né? É, é. Então, é bem... É bem da época, né? É, que delícia, né? Aqui, a gente sempre mostra pra vocês as caixinhas de livros, né? Que ficam nas casas, em frente às casas. Mas esse é muito bonitinho, ó. Olha do ladinho, Vi. Tem até uma janelinha. É. Ah, é muito linda. Que gracinha, né? E olha... Que tem ali um caiaque, não é? Olha mesmo, né? Aqui em cima, vocês estão vendo? Olha. É. Opa! Aqui em cima. É, é isso aí. Que legal. Diferente, né? Diferente. É da mesma casa, ó. Dessa casinha aqui. E ficou tão bonito, porque ali é azul. Tá vendo a casinha azul também? É, acho que eles eram assim, inspirados. É, que bonito. Ficou bem legal. É. Aqui, Tati, ficou bonitinho, ó. Tá bem típica de... De... De filme, tá? Fica. Olha que gracinha. Vocês gostam de assistir filmes de Natal? A gente assiste de vez em quando, né, Tati? Sim. Nessa época. Ah, nessa época é só o que vai passando, né? Só o que passa, é. Sucesso aqui, filmes de Natal. É mesmo. Olha ali a Irlanda. Ah, ficou bem bonito. É, bem bonito mesmo. É. Até que tá... Até que a gente não esperava ver tantos... É... Tantas decorações e a gente até que viu, né? Nossa, eu não esperava, não. Olha como que tá aqui, Tati. Olha, tá bem... Ah, aqui já tá. Olha. Super deslizante. É. Peraí, deixa eu ficar aqui. Que vai passar. É, cuidado. Bonitão. Lindo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia de inverno, né, Tati? Oficial, hein? Oficial. Agora vamos ver aí os próximos meses, né? Porque isso... E nos espera, né? Né? Acho que vem muita coisa legal. Eu também acho, tenho certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até o próximo. Até o próximo. Até. Tchau. 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 Tchau.